O que você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que você não chama a atenção, esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram no tela, nós completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades. Globo é bola rolando para você. Teremos um minuto de agréscimo. A pita! Tentou o passe. Público presente na partida de hoje, oitenta mil seiscentos e sete esportadores. O rapaz tem uma clara evidência para ditar o ritmo do jogo que impressiona. Procura jogar ali atrás. Corre algum risco normalmente com todo o equipe que joga dessa forma. Mas principalmente...